Dia 13 de outubro foi comemorado o dia do fisioterapeuta. Estamos aqui com a Luciana, que é coordenadora do serviço de fisioterapia da Secretaria de Saúde. Luciana, como funciona a fisioterapia domiciliar? A fisioterapia domiciliar funciona da seguinte maneira. Nós recebemos aqui na Secretaria de Saúde o pedido médico do paciente. Único e exclusivamente pacientes acamados. Esse serviço conta com três fisioterapeutas exclusivos para atendimento desses pacientes. Esses fisioterapeutas dão assistência à cidade toda. Inclusive nos bairros Morada Nova e Serra Negra, a gente tem apoio também dos fisioterapeutas das unidades. Então o pedido médico tem que vir para a Secretaria, onde a gente vai estar cadastrando esse paciente. E infelizmente nós temos uma fila de espera. Ele vai ficar na fila de espera. Chegando a vez desse paciente, nós passaremos para o fisioterapeuta, que chegará até a sua casa, onde fará a avaliação e dará início ao tratamento. Há quanto tempo esse serviço está em funcionamento? O serviço de fisioterapia domiciliar está funcionando há mais ou menos seis anos. Hoje a gente conta com três fisioterapeutas exclusivos domiciliar e mais quatro que dão apoio a esse serviço. Luciana, quantas pessoas são hoje atendidas pela fisioterapia domiciliar? Hoje são atendidos 75%.